Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa Faz o que o pami é a boca Veste da minha em vez da boa E mulher não passa a forma Veste da minha em vez da boa E mulher não passa a forma De dia tu come nem conheça E de novo ele é branco que fobe Vamo, dale Música Minas, tu gosta né? Aí cê acha que é mentira a minha né? Quando o Graves faz... Quando o Graves faz... Quando o Graves faz... Olha que romântica a pepeca dela... B.J. Cauê Souza... Padreveiro? É piro nela... É piro nela... É piro nela... É piro nas cachorras... É piro nas cadelas... A partir de agora esse baile fica pequeno... A partir de agora esse baile fica pequeno... Desse jeito que tu tá vira lanche de vagabouro Eita na via, tá mamando todo mundo Tiffany Pirayona, Stephanie Pirayona, Amanda Pirayona Tá mamando em troca de sacoias, Tiffany Pirayona A caralzinha Pirayona, tá mamando em troca de carona A partir de agora, o DJ controla sua bunda A partir de agora A partir de agora Vai no chão, representa e mostra que você é minha Vai no chão, representa e mostra que você é minha Sem travar Vara que carnaval Vara que carnaval Vara que carnaval Eu que compro você que vá fora Como assim você não tem vergonha Ela gosta dos inocentes e sabe que o bonde é fufado Mas ultimamente elas tem mudado de lado E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte Pagar 3,50 e vem do centro pra norte Pagar 3,50 vem da oeste pra norte Vem pra quebrada que sabe que nós tá forte E vem pro baile porque viu que nós tá forte Ela fode, 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 ela fode, ela fode, 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 ela fode E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com cachorreira que tá forte Tá diferente, na escola você era confortada E hoje tu tá cabulando aula DJ Cauê Souza Brita de Amarada Pra se encarar na vara 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 Oi pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Oi pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, pente, pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, 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 pente Dona bola na boceta da mina, carinte Pente, 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 pente